A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Aê, Ganes, vamos lá. Vamos lá. Hum... Chocobo está chegando. Sim. Eu estou indo normalmente. Olha o Lóquil e o Lóquil. É o Mikuru. Obrigado. É que o Lóquil está é uma boa coisa. O Lóquil. O Lóquil está sendo parecido. Esses são John um Rock. Wow! Ah, cara! E eu sou uma cara. Ah, eu sou um cara. Ok. Ah! O que é isso? Oi Cariなら場所を変えてくれ 近くで騒がれると魚が逃げる Ainto,釣りしてんのか? O? 興味あんのかよ まあな,よく釣るし なんだ,釣り人かよ ほら,いい場所あるぜ,こっち来い この辺じゃ見ねえ顔だが 始めたのは最近か まあそんなとこ そうか,俺はネイビス 釣りしながら世界地を旅する おっさんだ なあ,小僧 俺の挑戦を受けてみないか 挑戦? ここに住むクラッグバラマンディ こいつを釣れたらいいもんをやる どうだ いいぜ やってやる はははは いい返事だな 釣り釣り ずいぶん楽しそうだな よし 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 Não, não. Eu vou te dar! Ok, está aqui! É isso! Isso é o que o Navis falou, né? Ok, é o Clug-Balamandy. Eu vou fazer isso! Você é muito bom! Então, vamos fazer esse lua. É bom? Sim, vamos sempre. Se você tem que ter um alimento, você vai ter uma alimento. Vamos conhecer mais um alimento. Isso vai crescer para os animados. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles estão indo para o caminho. Vamos lá. 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 Boa tarde. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?